Eu posso vender pra falar pra outro mais melhor. Não graça eu não. Mais melhor, não é melhor? Melhor. Manda pro grupo aí. Esse aí é o cara, o famoso comissal. O Lamb's Home. É o Lamb's Home. Esse é o Chupacabra. Chupacabra, boca de lata. Boca de lata. Esse é o Chupacabra. Boca de lata. Esse aqui é o Chupacabra. Esse é o Rasgador da Firmose. Esse é o Rasgador da Firmose. O que é isso? Vai ficar me fumando agora, velho? Sai fora. Filma ele. Vai ficar me fumando? Bateu o traseiro. Bateu o traseiro. Olha aí, moçada. A paisagem da quebrada. Olha aí, quebrada, maluca. Olha aí, maluca. Esses caras aqui. Coloca o seu dedo no Facebook. Olha aí, olha aí. Olha os trabalhadores de hoje em dia aí, moçada. Tá na rua. Dá um sorriso aí, mazete. Tá na rua. Olha o Chupacabra, o Lobisome. Vai fora. Filho, ele é o Canela Cica. Esse aqui é o Rasgador. O Rasgador. O Rasgador. Obrigado.